A vida dos trabalhadores independentes em Portugal, dos chamados recibos verdes, é um pesadelo burocrático e fiscal. Em boa medida porque não se conseguem concentrar naquilo que é a sua vocação, o seu talento, o seu trabalho e passam o tempo todo a precisar ser os seus próprios juristas, os seus próprios contabilistas, os seus próprios cobradores. Isto afeta em particular aqueles que têm mais baixos rendimentos e que têm que lidar com as declarações trimestrais de IVA, que muitas vezes correm riscos de incumprimento porque, tendo rendimentos tão baixos, acabam por criar situações muito gravosas com as finanças e é importante olhar para estes trabalhadores e possibilitar que haja um alívio para quem ganha menos, ter limiares de isenção de IVA mais altos. O LIVRE considera que é essencial que todos os chamados mileuristas, seria desejável chegar a toda a gente que ganha mil euros líquidos por mês, não tenha que se preocupar com o IVA. Sabemos que isto não pode ser feito de um dia para o outro e, portanto, no sentido de compromisso, propomos que este ano, ou melhor, no próximo ano, o limite de isenção seja aumentado de mil euros e que se faça um caminho até 2025 de chegar aos 15 mil euros do limiar de isenção de IVA para os trabalhadores independentes. Achamos que é uma medida que aliviará, pelo menos em parte, este tal pesadelo fiscal e burocrático em que se tornou a vida, ou que já é a vida, de muitos trabalhadores independentes. Muito obrigado.